E fala galera, quem fala é o Dedea com o estúdio voltar baseado, dessa vez com o nosso rumo ao Estrelato PR 2018 Vocês estão ligados, o canal ficou parado por 3 dias, é porque eu estava muito mal, estava sem voz, ainda continuo um pouquinho sem voz Tô forçando aqui pra não deixar o canal mais parado ainda Lembrando que no final desse vídeo eu vou fazer um anúncio muito importante, então é importante você me assistir até o final desse vídeo, beleza? E antes de começar o vídeo eu vou botar aquela meta de 5 mil likes, deixa o like, é muito importante, aproveita e me segue no Facebook e Twitter Não esquece de me seguir porque é importante cara, porque quando eu tiver algum problema de saúde, ou outro problema com o PC, com o PS4, enfim Eu sempre vou avisar lá no Twitter e também no Facebook, tá muito importante vocês me seguirem nessas duas redes sociais Ah Dedea, quando tem conta no Twitter ou no Facebook, cria cara, é bem rapidinho, você não demora nem 10 minutos pra criar duas contas no Twitter e no Facebook Então cria lá e me segue nessas duas redes sociais, links aqui embaixo na descrição Então vamos lá mano, o primeiro jogo de hoje é contra o Shakhtar pela UEFA Champions League Lembrando que é a quarta rodada da UEFA Champions League e a gente tá na segunda posição com 4 pontos A gente não pode vacilar mais, então pra cima do Shakhtar e vamos rumo às oitavas de final da UEFA Champions League Vamos lá galera, rola a pilota, a gente tá com o uniforme preto, o Shakhtar mais ou menos com o uniforme preto também Mas dá pra diferenciar, vamos lá, pra cima deles Meu garoto, linda bola meu garoto, bel lançamento sem pedir hein, essa bola foi sem pedir cara Que lindo, que lindo Bolaço Ah, por que tu entrou na frente velho, eu dei um drible sensacional de pênalti Não foi nada né, segue o jogo, segue o jogo Agitou pra trás pro Lissite, olha esse goleiro safado É o Gottsi jogando na ponta direita Acho que é isso mesmo galera, Gottsi na ponta direita Olha o Alba, vou devolver Alba Vai lá, faz seu, faz seu Ah, em cima do Shakhtar, que isso Alba Bate com força, bate com vontade Ah, segundo tempo galera, por enquanto primeiro tempo a gente jogou bem Só que ficou faltando gol né, lembrando galera que minha voz ainda não tá 100% tá Minha voz tá bem ruimzinha ainda Acho que como eu falei pra vocês, eu tenho que gravar pro canal não ficar parado né Tentei driblar, só que não deu certo Olha essa tabela, não é pra devolver não Alba, que isso velho Eu não pedi essa bola Vai terminar, olha a Lampatrick mano A gente vai empatar com o time que tem a Lampatrick no time Meu Deus do céu Meu Deus do céu, não acredito mano Vai, vai, vai Vai pro City Alba Um minuto, um minuto Isso, o Reus, o Reus acabou de entrar no lugar do Gottsi Calma Tentei proteger, mas perdi Mano, a gente empatou com o time que tem a Lampatrick no time Que beleza mano, que beleza Que beleza E olha quem é o líder do grupo A Besiktas com 10 pontos Borussia tá em segundo com 5 Shakhtar em terceiro com 4 E Anderlecht em último com 3 André Junior mostrando grande potencial Quanto mais partidas ele jogar, mais vai poder mostrar o que sabe Com certeza é bom ficar de olho no desenvolvimento do rapaz A gente tá com a setinha brilhando né Provavelmente sim, vamos dar uma olhada? É, foi o que eu imaginei A gente tá com a setinha brilhando Ou seja, o nosso jogador vai evoluir muito mais rápido E o próximo jogo é pela Bundesliga Se eu não me engano, a nona rodada Só lembrando pra vocês que nós estamos na liderança da Bundesliga Com 20 pontos Leverkusen em segundo com 18 E o time da Red Bull tá em terceiro com 17 pontos Então é importante a gente vencer pra manter a liderança da Bundesliga Vamos lá, pra cima deles Muralha amarela completamente lotada Todo mundo cantando, empurrando o time Pra gente conseguir manter a liderança da Bundesliga Lembrando que quem tá jogando nesse jogo É o Pulisic, Rois e Alba Miang, é isso? Eu ainda não identifiquei Mas parece que sim, mano Parece que sim O Pulisic tá jogando de novo na ponta direita Boa, boa, boa Aparece Alba Opa, falta, falta, falta Deixa eu bater essa falta Deixa eu bater essa falta, professor E olha quem vai te falta, papai E olha quem vai te falta, papai Não, é o Rois Sai daí, Rois Não, tá louco, Rois Mano, eu tô me morando igual maluco O Rois vai lá Ah, Rois Não, Rois Não, Rois O que foi? Boa, boa, boa Pai Alba Cara, cara com o molheiro Pai Alba Pai Alba Ah, mano, essa bola não entra, cara O time tá muito mal Vem, Alba Vem, Alba Linda a bola Ai Não Boa Lindo passe, meu garoto Vem, Alba Vem, Alba Vem, Alba Vamos fazer a dança nova Vai, vai Ó, ó Uh, tá lá, galera 1x0 Olha lá, Alba Vai, Alba Faz o seu também, Alba Vou dar uma assistência pra você, Alba Tô bonzinho hoje, Alba Tô bonzinho, Alba Só que você não pode perder um gol desse, né, Alba Por favor Calma, 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 calma Meu teste, vai, Alba Faz o seu, Alba Faz o seu, Alba Faz o seu, Alba Me abraça, pai Vem, vem Me abraça, me beija Faz o que você quiser comigo, Alba Por que você é pica? Apontou pra mim, ó Humilde Humilde Ah, pô Não Apontou pro Ross, tá louco Ele apontou Eu pensei que fosse pra mim Por que, mano? Eu dei um passe sensacional Dei aquele passe sacanagem pro Alba E ele apontou pro Ross Que é isso, Alba Termina, galera Mais uma vitória na Bundesliga Dessa vez com uma baita atuação minha Um gol E uma assistência pro Aubameyang Vamos lá Rumo ao título O próximo jogo é contra o Uruguai Dentro de casa Lembrando que a nossa situação aqui Nas eliminatórias pra Copa do Mundo de 2022 Não é das melhores Estamos na sétima colocação com 4 pontos Enquanto isso O Uruguai, que é o nosso próximo adversário Tá na terceira colocação Com 9 pontos Então é importante a gente vencer esse jogo O jogo será no Maracanã Estádio que a gente geralmente joga muito bem E agora a seleção vai precisar da gente, galera Vamos lá Pra cima do Uruguai E vamos rumo à Copa do Mundo de 2022 Pra cima dele Vamos lá, galera Rola a pilota Brasil-Uruguai Vamos que vamos Porque hoje Eu tô afim de fazer história, hein Vamos lá Olha o Godin marcando, galera Vocês sabem que é o Rio do Primeiro Pau, né Que é o Rio do Primeiro Pau Passou Hum, era em mim essa bola, hein Era em mim, vacilão Boa Boa Ah, Casimito Solta a bola, filhão A gente precisa dessa vitória, velho Vem, Malcom Vem, Malcom Era em mim, Malcom Era em mim, tá louco Olha a merda que tu fez, Malcom Que isso, meu garoto Puxa aí pra direita Que o da perna boa Só que a bola não entra No primeiro tempo, galera Zero a zero A gente precisa vencer esse jogo Jogo dentro de casa Dentro da minha casa Que é o Maracanã A gente não pode perder ponto pro Uruguai Calma, calma, calma 71, 71 Vai animar Vai animar Vai animar Faz gol, Neymar Faz gol, Neymar Boa, Neymito Boa, Neymito Tamo junto, Neymito Tamo ou não tamo? Tamo 1 a zero Sai, sai, sai Aderson Boa, contra-ataque Só segurar, galera 36 Só segurar, só segurar, só segurar Boa, 87 Só segurar, Tim Só segurar Boa, meu garoto Vamos segurar essa pelota agora, galera 81 Terminou o jogo Terminou o jogo Vamos fazer aquela cera Aquela cera que os uruguaios gostam, né? Gostam de fazer como tão ganhando Agora como tão perdendo, ó Não tão perdendo? Eles não gostam, não Eles não gostam, não Chegam batendo Chegam fazendo tudo Mas não adianta Não adianta porque vencemos, galera 1 a zero pra gente Vamos rumo à Copa do Mundo Depois dessa vitória Subimos pra sexta colocação Estamos agora com 7 pontos 2 pontos atrás do G4 Lembrando Que os 4 primeiros vão à Copa do Mundo O 5º colocado participa de uma repescagem Contra a Oceania Muito provavelmente contra a Nova Zelândia E olha só essa notícia, galera André Júnior apanha na balada O jogador foi comemorar a vitória contra o Uruguai Numa balada carioca E acabou apanhando Por causa disso, André Júnior não viajou pra Bolívia E vai ficar de fora do jogo importante contra a Bolívia, galera Eu queria jogar esse jogo Mas infelizmente o André Júnior aprontou na balada junto com o Neymar E agora vai perder esse jogo importante contra a Bolívia, galera Não posso fazer nada Ele que arrumou confusão E aí o castigo, ó Empatamos com a Bolívia 1 a 1, fora de casa, mano Fiz falta, né? Fiz falta pra seleção brasileira Bom, André Júnior já se recuperou da confusão Agora tá preparado pra jogar pelo Borussia Dortmund Próximo jogo é contra o time da Red Bull Dentro de casa pela décima rodada Lembrando que o time da Red Bull Tá na terceira posição Três pontos atrás da gente Então muito cuidado com eles, galera Próxima dele Boa! Bela tabelinha Boa, Alba Boa, Alba Vou tirar os dois, ó Ó, ó Não, é só pra dar um Eu fico puto quando o jogo dá dois dribles Eu aperto só pra dar um drible Vem, policite Vem, policite Isso, policite Linda bola Vai, Alba Meyang Vai, Alba Meyang Meu Deus do céu Alba Meyang Meu Deus do céu Alba Meyang Porém que tu me perdeu Um rodízio, cara Como? Não diz como? Linda bola Vai Ah, mano Tá difícil fazer alguma coisa nesse jogo Deixa eu terminar, galera Empate bobo contra o time da Red Bull Mas faz parte Vamos lá Tem muito campeonato pela frente Vamos olhar nos outros resultados O Bayern de Munique venceu E Leverkusen perdeu Se Leverkusen tivesse vencido a partida deles Eles teriam colado na gente em número de pontos Mas eles perderam dentro de casa, né? O problema é o segundo colocado O Bayern de Munique tá chegando Tá em segundo com 22 pontos O próximo jogo é pela quinta rodada da UEFA de P11 Lembrando que esse jogo é contra o líder do nosso grupo Besiktas é líder com 10 pontos E a gente tá na segunda posição com 5 pontos É importante a gente vencer esse jogo Pra colar no Besiktas E quem sabe ampliar a vantagem pro Anderlete E também pro Shakhtar Vamos lá Pra cima dele Vamos lá, galera Estádio do Besiktas completamente lotado Vai ser um jogaço Besiktas, se eu não me engano Tem o Marcelo e o Flamengo Mano, esse cara não jogava nada no Flamengo Não é possível que ele vai me anular aqui, né? Não é possível, né? Vamos lá, André Junior Pra cima dele Pra pegar aqui no primeiro palco A gente tá marcando é o Thaliska Thaliska é alto Será que vai? Será que vai? Boa! Foi, galera! Foi, mano! Os 1x0 Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai fazer nada, pô? Que memoração é essa, André Junior? Passei Linda, moleque! Ficou no chão! Marcelo ficou no chão! Bateu! Na trave! Não! Era pra ter feito esse gol, galera Viu, Marcelo? Marcelo é ruim, cara Desde a época do Flamengo Esse cara é ruim Vai, Obe! Vai, Obe! Boa, Iob! Nunca joguei com o Iob no ataque Mas deu certo Tá dando certo por enquanto O moleque tá jogando bem E quase fez um golaço agora Botou na trave Agora, piloto Olha o Marcelo vindo Terror do Marcelo sou eu Terror do Marcelo sou eu Ah, agora ele marcou bem Só que ele pegou o drible Se pegasse, ele ia ficar pra trás Vai nele, vai nele, vai nele Você não pode tomar gol de empate, né? Você não pode tomar gol de empate Tira daí Bica essa bola Não sei o que acontece com o time Quando o time faz o primeiro gol Dá uma dormida durante o jogo, cara Podendo ir lá Fazer o segundo Matar o jogo Não, o time Nem que brocha, tá ligado? Fica satisfeito com o 1x0 Isso é meio broxante Mas tá lá Mais uma vitória Dessa vez na UEFA Champions League Se não me engano foi a segunda vitória Na UEFA Champions League E com esse resultado A gente fica muito próximo Da classificação Para as oitavas de final Da UEFA Champions League O Anderlete venceu O Shakhtar 1x0 Dentro de casa Vamos dar uma olhada na tabela Besiktas em primeiro com 10 Borussia em segundo com 8 E Anderlete em terceiro com 6 O Besiktas já passou Para as oitavas de final Enfim, mano O próximo jogo Para fechar o episódio de hoje É contra o Hamburgo Dentro de casa Pela décima primeira rodada Vamos lá Próxima dele E olha só o André Júnior Entrando aí, galera Sendo aplaudido Pela torcida Que isso Que moral, meu garoto Que moral, hein Que moral, hein Boa Vamos lá, André Júnior Vamos lá Para cima deles Calma, calma Uh Vai Vai, Alba Boa, Alba A Belambretta no vento Mas foi uma boa jogada, galera O importante também foi o gol Boa, Maniang 1x0 para a gente Uh, golaço Que isso, mano Que isso, Gouveia Que golaço foi esse Minha Alba Minha Alba Boa, Alba Vai Vai, devolve Ah Aí o chute vai para fora Linda bola Vai, Policic Vai, Policic Olha o Alba Olha o Alba Toca para o Alba, Policic Deixa de ser fominha, Policic Boa Boa Vou tentar bater, galera Só que o meu chute de fora não entra Impressionante Nunca entra Vai Vai, Alba Boa, Alba Atrás Está sozinho ali Olha essa jogadinha Aí, óbvio Só que a bola não entra Impressionante O time não consegue fazer o segundo Vamos, vamos, Alba Vamos, Alba Vamos, Alba Vamos, Alba Passa, Alba Passa, Alba Demorou Calma, calma, calma Olha, Policic Vem da bola Meu Deus Olha esse golheiro, cara Que defesa foi essa? Ah Normalmente não pode perder ponto Para esse time Dentro de casa Galera Hamburgo, cara Hamburgo Que vacilo Eu tive a bola do jogo O Bayern de Munique venceu 1x0 Será que passou a gente? Não Empatou 25 pontos Ouvi falar que você dominou A habilidade de liderança Tentar usá-la em um jogo Com certeza não vai fazer mal nenhum Será que a gente vai virar capitão Do time do Borussia? Seria legal, né? Seria sensacional Bom, galera Um anúncio que eu tenho Para fazer para vocês É que eu estou com o canal Na Twitch agora Lá eu pretendo fazer Lives quase todos os dias Ainda não defini o horário Mas junto com vocês Eu vou definir Agora, nesse exato momento Eu estarei fazendo Um teste na Twitch Amanhã, dia 16 Eu vou fazer o lançamento Oficial do canal da Twitch Então eu quero chamar vocês A galera do Rumo ao Astrolato Para colar lá na Twitch Para a gente fazer Um Rumo ao Astrolato online Nesse primeiro dia de teste Então vem aqui embaixo Na descrição O primeiro link Você vai clicar A Twitch é um site Como se fosse o YouTube Só que ao invés de vídeos É um site de lives Lá é muito bom Para assistir lives E para quem faz lives É a melhor plataforma disparada Então segue aqui na Twitch Cria sua continha Você pode usar Sua conta do Facebook Para criar sua conta Na Twitch Ou seja Não vai demorar Nem um minuto Ou se você quiser Pode criar uma conta Diretamente do seu e-mail Demora no máximo 2, 3 minutos Cria Segue meu canal na Twitch Nesse exato momento Estarei fazendo Rumo ao Astrolato online Não vai ser contra a Júnior Eu vou criar Um personagem alternativo Para a gente fazer Rumo ao Astrolato online Lá na Twitch Beleza? Então clica aqui embaixo Me segue lá na Twitch Porque eu vou fazer lives Quase todos os dias De pé 2018 Lá na Twitch Beleza? Então é isso aí galera Tamo junto Vejo vocês no próximo episódio Valeu Até a próxima Tchau 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 Tchau